E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu já tô vendo o nosso convidado de hoje ali Chegando Eu curto muito o trabalho dele E vocês também curtem Vamos revelar segredos Vamos falar minuciosidade Coisas importantes E vem cá, e você pode falar Qual é a novidade desse visual novo? Que visual? Não sei o que você tá falando Tô tão normal Isso aqui é meu cabelo Normal, na verdade eu pintava de preto Isso aqui é a cor dele mesmo Você sempre foi ruivo, né? Sim, eu sou nórdico Deixa eu te falar, Fabinho Eu tava vindo pra cá, eu tava lembrando Das coisas em comum que a gente tem Rapaz A gente é de Nova Iguaçu Somos Somos de Nova Iguaçu Pra vir pra zona de conforto Pra vir pra zona de conflito Porque veio pra quebrar a tabu Qual a influência dessa entidade Desse irmão, o Leopoldo Machado Nesse trabalho? Nossa senhora Total 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 mesmo Porque eu estudei no colégio do Leopoldo Lá em Nova Iguaçu Ah, você estudou lá? Sim, e você também Porra, tá maluco? A parte dele? E aí lidando com o humor E aí de repente, cara Me deu um insight E a gente acaba ficando meio ousado também Vem de querer inovar De querer fazer o diferente De querer mostrar o que é possível fazer no movimento espírita Como é que você percebeu isso? No início do seu trabalho Hoje é um trabalho consolidado no movimento espírita No início você sentiu resistência Você teve medo das reações Eu ia ficar desconfiado Será que isso é um deboche? Estão debochando o espiritismo? Será que que é isso? Eu também ia ficar meio bolado Então eu acho natural Só que eu não tinha medo Porque eu nunca tive a pretensão alguma De ocupar nenhum espaço importante do movimento espírita Era uma coisa mais de vontade de fazer mesmo Mas acabou que a turma comprou a ideia Cara, o canal Amigos da Luz deu certo Como é que você percebeu isso? Quando a gente recebeu o feedback do público Dizendo que estavam usando os vídeos em palestras E preparar material de estudo Essa não é a nossa função Entendeu? Não é isso A gente estava querendo chamar a atenção Para algumas coisinhas e tal E os nossos queridos palestrantes Que levem à frente o estudo A primeira ideia era fazer Seguindo a ordem do livro dos espíritos Os assuntos Que é Deus Aí depois um esquete sobre o assunto seguinte E tal Mas aí a gente acabou pulando isso Para que a gente é indisciplinado A gente queria falar de prece E aí veio logo depois o prece com prece E a prece no livro dos espíritos Lá no final E a gente procura assim Sempre nas descrições do vídeo No próprio vídeo Ou depois quando a gente passou a fazer uma live também Que a gente faz as terças-feiras Com o livro dos espíritos e tal É trazer o livro dos espíritos Para o conhecimento da galera mais nova Que maravilha, cara Fantástico É porque tem muita assim A literatura espírita é muito rica E é muito comum a gente encontrar Pessoas que leram muitos romances O que é ótimo também Leram muitos livros Mas não leram dos espíritos Sabe? E é essencial Você querer ser espírita Seguindo a doutrina espírita Sem ter a base das obras básicas Pelo menos o livro dos espíritos É difícil, né? É, não Porque aquilo todo Almoçar é muito bom Uma comidinha, uma salada Mas tem com arroz e feijão ali Ótimo E eu acho que aí é que está o livro dos espíritos Os médios, o evangelho Enfim, a codificação toda Fábio, eu acho que por causa do Amigos da Luz Alguma coisa que te ajudou muito É lógico que você Desde a época do colégio, gente A gente foi contemporâneo no Colégio Eupondo Sim Eu tenho uma orgulha Eu falo para todo mundo Que a gente já fez uma pecinha juntos É verdade Tiradentes, não foi? Tiradentes E você era o Tiradentes Eu era o Tiradentes Não, eu fiz essa peça Eu não fiz Eu estava assistindo Você fez Você fez Acho que você era o carrasco O juiz Ah, te dava umas chicotadas É, acho que era uma coisa assim Te dava meio que umas cortejadas Era uma coisa mais madeira Era uma coisa bonita Que a gente fazia Era uma cena bonita E Fábio Desde aquela época A gente já observa o seu talento nato Essa bagagem que você traz Eu acho que Todo espírito que já foi zombeteiro Traz essa veia Tô brincando Tô brincando Mas é verdade É verdade É verdade É por aí mesmo Mas Fabinho Como é que você conheceu o espiritismo, cara? Eu fiz um trabalho de escola E nesse Eu tava na casa da minha amiga Que era espírita E eu não sabia E ela tinha um livro dos espíritos Me chamou a atenção Porque eu achei que era uma coisa de terror Tipo, livro dos espíritos E era uma capa assim Uma montanha Uma edição mais antiga da Fábio E assim, bem Eu falei Caraca, deve ser maneiro Aí comecei a folhear E aí abri Aí a gente viu que era uma coisa de um diálogo E eu já fazia teatro na época Já me interessou Falei Caramba, isso é uma cena? O que é isso? Tem alguém falando Alguém respondendo Aí fui ver o que era Aí era alguma coisa Eu não lembro o que era Mas falando sobre a vida E o livro dos espíritos É legal Porque é lógico demais Assim Te ganha na lógica Na coerência da coisa E falando de coisas assim Da onde somos Da onde vamos O que viemos fazer Aquela coisa toda Aí folhei Fiquei ali Quer dizer Apaixonado Aí pedi emprestado Aí ela me emprestou Eu nunca devolvi Caramba, que fantástico Devorei o livro dos espíritos E como todo jovem Assim, ansioso Não entendi Assim 10% Entendi 10% Mas pensei Cara, eu quero conhecer melhor isso Aí fui procurar um centro Entendi que era o espiritismo Era livro de teor e tal E o primeiro centro Que eu fui em Nova Iguaçu Também foi o Barão de Cotegipe Conheço Já fui lá Então Aí comecei a frequentar ali Depois Me enturbei com a galera De Mesquita Pelas comérdias da vida Aí fui para A cidade do Damasco E as FEPES Sociedade O professor Jerônimo De Araújo Jerônimo Grande amigo E grande professor Que foi professor meu No Meopoldo E depois Um professor também De espiritismo Também já nessa época Muito preocupado Em colocar nós jovens Assim pra fazer as coisas Muito legal Professor Jerônimo Um beijão Mas eu observo que Pro canal Uma coisa foi fundamental A sua experiência Com Parafernália Foi, cara Fundamental E eu hoje Eu vou destacar Não tem nada a ver Com doutrina espírita Não, é, pois é Mas eu Volta e meia Chega limita nos broncas Por exemplo Pro Parafernália Que é um canal de humor Que não tem compromisso Com nada A não ser fazer rir Tem muitos vídeos interessantes Tem vídeos vazios Tem vídeos que são Até de mau rosto Alguns Mas muitos Interessantíssimos Que tem mensagens legais A gente tem que separar O joio do trigo, né Você como ator Você é profissional Eu já vi Fabinho no cinema Tem mais filmes pra sair aí Mas é tão rápido Quando eu vou fazer um filme Que assim Espirrou Já não me viu Já era Participação especial Só pra dar um gostinho O mercado de trabalho Exige que a gente faça Muita coisa E assim São muitos artistas Que são de ofício Artistas E tem por prazer Por paixão Por amor mesmo Também falar Espiritismo Como o próprio Renato Prieto Que já fez novela Já fez outras coisas Que não tem nada a ver Com o Espiritismo Ana Rosa A Família Goulart São artistas Beleza Beleza Então seria uma honra Um dia poder Dividir uma cena Com essas figuras Eu já tive com a Ana Rosa Num evento aí Eu vi o vídeo Viu, né? O que eles acham Do canal, né? Pessoal Tá passando um trechinho aí O que vocês acham Do canal Com o Haroldo Com o Rossandro Com o André Tugueiro Ana Rosa Tem um rapazinho Tá começando O Divaldo Divaldinho É, tá começando Tem futuro Tem Eu não vou pedir Pra você imitar Divaldo, não Eu sei que você tem vergonha Ele imita muito bem Divaldo Eu vou colocar um trechinho Então Do Menino, você acredita Do stand-up Do mentor Tá? Um trechinho Você explicando Como é que Divaldo Travessa a rua Não sou eu não, hein, gente Irmão gêmeo, hein Sou eu não Por que Divaldo Atravessou a rua? Para Ao atravessar A avenida Coberta Por aquele Material Betuminoso Vindo do petróleo Também conhecido Como asfalto Pudesse Na primavera De 1732 Chegaram ao outro lado Menino, ele não pediu Pra eu imitar ele Na cara dele Você não teve coragem Eu travei, cara Travei Fiquei travado De vergonha Você não fez? Não, eu Fiquei Aí ele riu E foi embora Fiquei meia hora Caramba, bicho Cara, mas ele é impressionante Eu já era super fã De assistir as palestras E tal Mas ter estado com ele Ter tido essa honra Ainda mais Sabendo que ele assistiu Os vídeos E gostou Sabe Que aprovou E falou Palavras de incentivo Pra gente Isso foi de um valor Assim que é imensurável Não sei onde é que vocês Querem chegar mais Porque vamos lá Vocês atingiram 100 mil inscritos A de vocês apoiados Por irmãos do movimento Como o Aroldo Como o Divaldo Né? Sim E aí, cara O que o canal Amigos da Luz Quer no futuro? E aí, cara E aí, cara E aí, cara E aí, cara